Olá a todos e todas, primeiro eu quero saudar a organização e a todos os presentes nesse evento. É um prazer nós estarmos aqui no Simpósio em Ensino Tecnológico do Amazonas, que é vinculado ao Piperjet do IPHAN. Bem, o trabalho que eu vou apresentar se chama Formação Continuada de Professores de Educação Profissional e Tecnológica e Territorialidades Amazônicas. Um debate necessário. Os autores sou eu, Efraim Menezes de Lima Costa, e o professor doutor Paulo Henrique Rocha Aridi. Bem, o objetivo deste texto é fornecer contribuições para o debate e reflexões sobre a educação territorializada na região amazônica em educação profissional e tecnológica, numa perspectiva de formação continuada de professores. Esse trabalho, ele foi elaborado com parte dos dados da pesquisa de mestrado que eu estou fazendo, que se chama, tem um discurso provisório em sessão dos docentes ingressantes no contexto da IPT, propostas e desafios para a implementação da educação minilateral, que é uma pesquisa que nós estamos realizando vinculada ao próprio IPT, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IPHAN, assim como o PPJET. O LOCUS da nossa pesquisa é o próprio IPHAN, e nós estamos investigando o processo de inserção dos docentes no Instituto, dentre outras questões. Para este trabalho, assim como na nossa pesquisa, nós optamos por seguir os métodos mistos com comitantes como estratégia de pesquisa, como metodologia de pesquisa. Aqui, nós trabalhamos com os métodos quantitativos e os métodos qualitativos, na perspectiva de que os dois caminham juntos e, no final, complementam as informações de modo a ter resultados mais afincos e com informações mais válidas para que a pesquisa tenha uma construção e tenha resultados melhores. Bem, na parte qualitativa, aqui para o artigo, nós utilizamos a análise documental dos documentos institucionais do IPHAN, com a finalidade de verificar quais as estratégias do Estudo Federal do Amazonas para a questão da educação territorializada do campo, especialmente para a região amazônica. E ali em verde está a parte quantitativa da nossa pesquisa, que vai tratar do levantamento, que nós fizemos uma pesquisa nos currículos látices dos indivíduos, dos sujeitos da pesquisa, e o LICDI para identificar como se deu o processo de formação inicial desses sujeitos. Só para ficar claro, os sujeitos são os novos docentes que entraram no Estudo Federal do Amazonas a partir deste ano, em 2020. Bem, fundamentação. Esse debate de formação de professores articulados em diferentes territórios, elas são recentes, ainda mais quando a gente fala de territórios amazônicos, pela nossa dimensão continental mesmo. O território, para que fique claro, apoiando-nos em Rafestim, ele é um espaço, mas não é um espaço apenas por ser espaço, ele é a apropriação dos indivíduos em espaço para transformá-los, se apropriarem e construírem a sua autonomia, a sua vida, o seu trabalho, e a sua educação, a sua formação. E aí, quando nós falamos em educação, tendo essa educação territorializada como um debate necessário, mas quando nós estamos trabalhando no Instituto Federal do Amazonas, ele assume, o Instituto, a formação dos indivíduos num conceito chamado formação homilateral. E o que é essa formação homilateral? Ela é apoiada nos estudos de Marx e ela é contra a formação unilateral das pessoas que seriam apenas repetidoras de informações, ou de manuais, ou de serviços, mas elas são pessoas formadas nas diversas dimensões ontológicas dos seres humanos, no sentido de formar pessoas capazes de interagir e integrar as dimensões de trabalho, ciência e cultura, ou seja, diretamente transformando o espaço e o meio onde vivem. Ou seja, a própria formação homilateral tem relação com a educação territorializada. E essa necessidade se torna ainda mais latente porque, segundo Vasconcelos e Alvarado, eles têm um artigo sobre as experiências de formação de professores com a questão da territorialidade amazônica, eles identificam que as experiências são muito pontuais e não são contínuas. Alguma instituição faz, mas não se guia ou tem na sua grade como uma optativa. Então, coloca-se como uma necessidade de instituir e de que as instituições, as escolas, elas possam fornecer essa formação para os docentes. A análise documental, ela traz para a gente alguns pontos da estratégia do IFAM relacionada à educação territorializada. Bem, o IFAM, ele coloca como a sua formação continuada que não pode perder de vista a formação cultural, profissional, política e ética dos cidadãos. Isso está no plano de desenvolvimento institucional. Coloca também como meta que 20% dos campi tenham formação continuada de servidores para atendimento às demandas de sociodiversidade amazônica até 2023. Percebemos também no catálogo de cursos de formação continuada de servidores e professores que existe um curso voltado para a questão de educação do campo, mas não necessariamente de formação de educação do campo para as realidades socioamazônicas. E aí, percebemos aí uma vontade da instituição de fazer. Temos uma meta de atender a esta demanda, mas ainda não foi implementada. Bem, a outra parte da metodologia, ao utilizarmos a análise quantitativa, você que pode ler o nosso artigo, acho que vai estar o link aqui na descrição do vídeo, fizemos um modelo matemático para identificar onde se deu a formação inicial dos sujeitos, dos professores. Percebam que 16% da formação inicial dos docentes aconteceu no Amazonas, o restante aconteceu fora do estado. E, se nós formos perceber, a maioria dos estados estão fora da região amazônica. O que isso aponta para a gente? Que eles não têm uma relação com a região amazônica ou com a formação para essa territorialidade? Não. Mas que a sua formação, a formação desses sujeitos, ela aconteceu fora da região e ela tende a não ter essa formação, esse debate de educação territorializada na sua formação inicial. Isso considerando os estudos já citados anteriormente sobre as experiências que as instituições fazem. Bem, desculpa. As nossas conclusões, elas indicam que é necessário ampliar a visão da educação bilateral nos próprios documentos e estratégias do IPHAN para contemplar a dimensão territorialidade. A necessidade dos professores conhecerem essas questões. A necessidade de relacionar a educação do campo para o contexto amazônico. A necessidade também de colocar a multiculturalidade da região presente na formação continuada desses professores. E aí, apoiando em outro autor, Antônio Nova, que coloca que a formação deve acontecer na formação inicial ou na formação continuada. Se os professores não têm esta formação na formação inicial, é dever da escola que o recebe promover essa formação na maneira continuada. e é necessário ampliar a política institucional com as diretrizes e ações comprometidas com o homem e a mulher amazônico. Gente, muito obrigado. Aqui estão os nossos contatos. Eu agradeço. Espero que todos tenham um excelente evento e que possamos contribuir uns com os outros nos nossos trabalhos. Até mais. Até mais.